9 e 2, Chapeleta! Fala galera, e aí Ale? E aí Chap, bom dia, bom dia nação. Bom dia, cara, começando mais um Mundo Geek aqui na Kiz FM, hoje mais um dia especial, né? Pois é. Porque temos convidados e também quando tem convidado tem live aqui no YouTube. Tem live. Ó, não somos mais uma dupla dinâmica, somos um trio. Hoje é o Power Trio. Los Angeles. Eu sou o macho do trio. Pois é, cara, hoje a gente tem como convidado aí, um convidado internacional brasileiro, Ale. Porque é o seguinte, estamos aqui com o Danilo Módulo do canal Tocodoc, sabe tudo de Tokusatsu. Danilo, valeu, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Valeu pela presença. Nossa, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, mano. Seja maravilhoso, não seja bem-vindo você. Tô acordando ainda, gente. Ó, acho que tu tá com o Doc na legenda aí, rapaziada. É tô, tá? Você me acha na arroba lá, tô. É Tocodoc, belitão. Obrigado demais pelo convite. Eu que agradeço o convite, tá bom? Esse espaço, cara, que legal esse espaço. Não é todo mundo que abre espaço pra falar de Tokusatsu. E deve ter uma galera em casa, assim, no carro agora. O que é Tokusatsu, velho? Então bora aí, fala aí pra galera o que é Tokusatsu. Fala pra galera o que é Tokusatsu. Cara, séries japonesas. Exemplos. Jaspion. Já era, todo mundo conhece. Já falei Jaspion, já matou tudo, né? Já matou tudo. Ultraman, Spectrum Man, Kamen Rider. Cara, tudo isso é Tokusatsu. Série japonesa. Heróis coloridos que em vez de soltar sangue, solta faísca. É isso, cara. Nós vamos proteger a cidade, mas vamos derrubar todos esses prédios lutando com o monstro que enquanto a gente protege, a gente destrói a cidade. É isso, velho, que é Tokusatsu. Efeitos especiais japoneses, cara. Essas séries que a gente ama, sei lá, desde os anos 60, 70. Um monte de geração que tem história pra contar com essas séries, cara. Você com a camisetona do Jasper, eu com a camisetona do Ultraman. Homenagem aqui, né, cara? Eu sem camiseta. Não, mas eu tô com a preta, gente. Não é, cara, não. Mas com certeza. Olha, você também curte o Tokusatsu? Eu adoro, cara. Eu sempre fui muito fã do Ultraman, do Ultraseven, que também era nessa linha, né, cara? Já delatou a idade da água. Exatamente. Já falam, né, os roots. Mas mudou bem, cara. Ultraman e Ultraseven é uma sequência, né? É. É um do outro. É a minha franquia preferida, cara. E aí você dava um desespero, começava a pintar a luzinha. Você fala, vai, mano, vai matar o cara. É verdade. Socorro. Até hoje tem, cara. Você sabe que até hoje tem. Atualmente tem uma série nova. Tá no quinto episódio. Ultraman, todo ano tem um novo Ultraman. Alguns anos não tiveram, teve alguns hiatos e tal. Todo ano tem um novo Ultraman. Inclusive, agora tá rolando. Todos os sábados. E melhor, cara. Todos os sábados, pelo YouTube, de graça, em português, que a própria produtora japonesa libera mundial, cara. É um bônus, cara. Um bônus, é mais. Não tem como falar que não tem acesso. Porque tá pra todo mundo ver no YouTube, em português, de graça, cara. Você lembra do canal disso aí, cara, pra passar pra galera? Suburaya, que é a produtora. A própria produtora do Ultraman. A própria Suburaya libera pro mundo inteiro. Não tem legenda em todos os idiomas. Os caras botaram ali de presente pra gente em português, cara. Então, quer dizer, não tem como reclamar. Acesso geral. Tá no quinto episódio. Dá pra acompanhar. Eles deixam episódios ali. E aí você pega, sei lá, episódio tal, referenciou, fez uma referência, fez um easter eggzinho, sei lá, de uma série dos anos 80, episódio 20. E aí, no meio da semana, eles colocam esse episódio que rolou o easter egg, pra você fazer a conexão. Tudo de graça, HD, coisa linda, cara. Não, eles sabem, né, que os brasileiros, né, caramba, né? Apaixonados, cara. Tô chato. Tanto que tem o Anime Friends aí, né? Recentemente veio a Anri aí também. Veio uma porrada de ator, né, cara. Veio o Jiraiya mais uma vez também, né? Pô, ele é praticamente brasileiro, né, cara? E é bonito de ver que os marmanjos, aí a galera se emociona, mas eles também se emocionam, né? Os próprios atores desacreditam daquilo, cara. O que tá acontecendo? Do outro lado do mundo, vocês me amam desse jeito? Anos depois, os caras piram. Não, falando nisso, ó, estamos aqui ao vivo com o Ultramenzinho, Akio, tacando. Ultramenzinho maravilhoso. Fala aqui, ó, beleza? Ele não quer comer, ele é tímido. Pois é, o Akio tá muito tímido de manhã ultimamente, viu, cara? Tímido, meu. Timidez. Ô, Danilo, acho que é meio... É. Acho que é meio redundante, mas conta aí pra galera como você entrou nesse universo tokusatsu de super-heróis japoneses. Desmoleque, desmoleque, babá. O cara até cansa, já pode dizer, Ah, vamos responder pela milhão dessa... Não, 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 manchete como babá. E aí, sei lá, desde moleque gosto disso, como vocês, como vocês estão falando, mesmo as experiências. E aí fica um tempo longe, porque passa de parar na TV, para de passar na TV, e vem a internet, traz tudo de volta, eles falam, pô, isso existe ainda. E assim, tem muita gente que parou. Fala, ah, gostei daquela época, eu sou nostálgico, acabou, não interessa mais. E de boa, e de boa, como muita gente descobre hoje. Só que eu tô nessa uma cara. Desde sempre, sim, gostei. Desde sempre. Fiquei um tempo longe, é verdade, por falta de acesso. E aí, quando voltou na internet, começou a ter acesso. Porque tem uma galera, é legal de falar que tem uma galera que preserva isso, cara. Que desde aquela época preserva, desde aquela época guarda. Muita gente tem acesso das séries que passou na época, com dublagem, porque uma galera naquela época já gravava episódios de videocassete e tal. E consegue fazer com a imagem boa hoje, fazer o hip ali. Muita gente legenda a série que não chega oficialmente pro Brasil. Então, muita gente mantém essa chama acesa. Eu não sou um personagem único nessa história, não. Tem muita gente trabalhando pra isso acontecer, cara. Foi mudando. Trabalhando sem ganhar nada. A gente faz por amor. A roupa dos cabelos foi mudando também. Porque eu observo lá no começo, foi mudando, foi atualizando, foi ficando mais bacana, né? O visual muda, muda sempre. Vai criando novas franquias também. Assim, o Ultraman tem um padrão. Aquele padrão vermelho, tem esse padrão, tem alguns azuis e tal. Mas, dependendo da série, tem que manter um padrão, porque é parte da franquia. Então, assim, tem as cores. Tá lá, tem o vermelho, o preto, o vermelho. Mas muda capacete, muda um desenho, muda o olho. O olho, né? Muda também. O visual. Muda porque eles têm que... A hora que fecha a série, chega uma nova. É tudo parte de uma cronologia. Total. Só que eles têm que vender bonequinho no anime. Vender bonequinho. Quem comprou um, tem que comprar um segundo. Vendo robô aqui. Mas eu entrei a gente pro robô. Uma espadinha aqui. A gente, quando era moleque, não comprava change kits. E vinha ali o change kit com o escudo. Não tinha nada a ver, né? Era a máscara do change kit com o escudo com a espada do robô, velho. Nossa. A gente felizão. Falei, eu vou usar assim mesmo. Não, era demais, cara. Tem até hoje a máscara, inclusive, do change kit. O espeto de churrasco, o cabo de vassoura, e falou, agora eu sou o Jiraya. Não é verdade, cara? Usou, inclusive, a espada do He-Man pra brincar de Jiraya também, não é? Quem nunca, né, cara? Olha só, Danilo. Tá aqui, ó. Francisco, amém da filha. Tá no WhatsApp. Aliás, mande sua pergunta aqui pra gente no 99887-4343. Então, Francisco, amém da filha, tá falando, ô, meu, passa o link pra assistir Ultracev e Ultraman. Você consegue falar de novo? É no canal da Tsuburaya. Do jeito que fala. Tsuburaya. Tá trazendo, enfim, muita coisa sobre cada episódio. Então, você vai encontrar, porque tá tudo sempre marcado lá também. Arroba Tokudoc. T-O-K-U-D-O-C. Olha que legal aqui também, ó. Quem mandou essa aqui foi o André Oliveira, cara. O Andrezão. Aí ele, ó, bom dia, seus nerds. Aí já mandou aqui vários super-heróis. Eu acho que ele elogiou, falando nerd. É isso aqui. Eu não recomendo isso, cara. É o Spectrum Man, meu. Spectrum Man. Spectrum Man, Ultracev, Robô Gigante, por aí vai. Olha que legal. Já também já mandou. Já sabemos qual a idade dele. Mandou bem na seleção aí, cara. Muito legal. Vamos ouvir o som enquanto isso? Bora. E, aliás, ó, a gente continua na live aqui. Vamos acompanhar. Vamos trocar ideias junto também aqui na live. Bora, bora. No YouTube da Kiss FM. Então, bora. De Kaiser Chips. Every day, I love you less and less. Less and less. Ah! Não, você ouve. Você está ouvindo. A gente continua ao vivo aqui no YouTube. Da hora demais, cara. Cara, sério. Eu estou acostumando ainda desse horário. Faz uma semana hoje. Vocês mudaram. Vocês mudaram assim. Exatamente, cara. Eu olhei e falei assim, mas vai mudar junto com o meu amor. É, acordar mais cedo. Podia tomar um café tranquilo. Engraçadão, cara. Mas estão aí, velho. Vamos que vamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Alguma mensagem no YouTube para a gente trocar ideia com a galera. Meu, os caras do Rock & Mill estão tudo assistindo aqui a gente. Ah, é? Que legal. Estão assistindo a gente aqui, ó. Olha a palazão aqui, ó. Sensacional, cara. Aqui, ó. O Melito falou para ele ficar mais para cá para eu aparecer. Só que aí, Melito, aí eu preciso ver aqui o computador, meu filho. Ai, que da hora ficar falando disso, cara. Quanta gente abriu no espaço. Estou feliz demais, cara. Que rolê gostoso. Cansativo demais. Muito gostoso. Ah, sensacional. Meu, você está em turnê, né? Você está em turnê, cara. Quatro dias de turnê, para falar a verdade. É turnê, mas não é, né, cara? Turnê, geralmente, o cara ganha. E amanhã eu estou indo lá para a Alphaville, lá visitar a Sato. O Ricardo vai lá e fala, eu vou contigo, cara. Porque eu sou parceiro da Sato há muito tempo, né? Então eu vou lá com ele, visitar os caras, tomar um café lá, bota uma ideia para o seu Nelson. Eu tinha com medo de ficar com o Ricardo amanhã o dia inteiro. O Ricardo tá. Pô, vamos se ver, vamos se ver, vamos se ver, vamos se ver. Então vamos se ver na quinta-feira, o dia seu. E ele falou, só que eu vou para a Alphaville. Vai trocando a ideia no busão. O Ricardo, inclusive, o Ricardo Cruz, ele está com o esquema agora de levar uma galera para o Japão, né? Ele está com uma turma, né? Uma agência. A turma pedreira? É, a Tokutur. Mas isso é um negócio que ele quer fazer há muito tempo, cara. Há muito tempo que ele quer fazer. E finalmente ele arrumou essa parceria. Meio que rolou assim, ele tinha esse projeto. E aí, o ano passado, ele... O ano está no começo do ano. Ele foi substituir um cara que ia fazer já esse projeto com One Piece. Acho que é. Cara, tem todas as estátuas One Piece lá. Muito louco. Eu não aguento nada de One Piece. E aí ele ia para lá. E ele... Só que o cara não saiu disso. Olê, o Melito falou que estão desligados os... Como que é? Utilities, como que é? Olha aqui, ó. Utilities. Ah, do convidado. Ele falou, ó. Olha aí. O Mickey D'Auf disse. O que é que foi? Ó, vê. Acho que não estava... Ouvimos de Alexander Glecionov, Mazurka, Opus 50, número 3, da suíte Chopiniana, Opus 46, com orquestra sinfórica de Moscou e regência de Vladimir Zipa. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, aliás, na verdade, a realização de serviços de manutenção na linha 8, Diamante, do trem de São Paulo, administrada pela Via Mobilidade, vai alterar o funcionamento do serviço em determinados horários nesta quarta-feira, hoje, hein? Segundo a concessionária, das nove e meia da manhã até as três e meia da tarde, os intervalos... Olha lá, é que ele ligou o search dos três. Mandou essa sim. O search dos três não, cara. Espera aí, mas está saindo, Merito? Não, ele está... Apenas o mic 3. É para ligar o search? Apenas o mic 3. Então é o search. Clamações de usuários sobre falhas nas linhas têm sido registradas quase que diariamente. Nove horas e treze minutos, seguimos com Gianfrancesco Malipiero, Latimarossiriana, Movimentos Andante Gracioso, Allegro Moderato, Non Tropo Moço, Larguetto, Allegro Vivace, Orquestra da Suíça Italiana, Regência Christian Bender. Ó, deixa o texto... Ele estava desligado, está vendo? Ele estava assim, ó. Tá. O WhatsApp que está ligado, porque eu estou chaveando em outro aqui. Então, eu acho que é para chave... Tira uma foto. Tira uma foto. Então, tem que ficar. Tá vendo? Ó lá, ó. Agora ele está chaveando. Se eu deixar ele chave... Ele está aqui no 4, o 3 está o zap, entendeu? Eu estou ouvindo som de orquestra. Então, vou ter que usar ele aqui, ó. Ah, tá. Aí você não vai conseguir usar o áudio do WhatsApp. Ah, então paciência. Beleza? Paciência. Aí a gente muda o mic dele. É esse aqui, ó. Se eu botar o WhatsApp aqui na... É por isso, porque se eu chavear... Tá. Para São Paulo está saindo na boa, na boa. Só pela internet, que se for chavear, vai dar isso aí, entendeu? Certo. Vai dar isso. Tranquilo. Mano, meus amigos estão mandando aqui, o cara até mandou uma foto, não é um monte de nada, não. Pode ficar bacana. Talvez na internet saia zoado. Pode ser, pode ser. Bom, deixa eu ver aqui quem está por aqui. A Rosângela está no esquema. Deixa eu só colocar aqui no... Ah, está ativado, né? O dela. É, o dela eu desliguei. Você não vai conseguir ouvir, né? Não, não. Só para saber. Está ativado o dela aqui? É. Ah, vai ser no aleatório, viu, Alê? Vai ser no aleatório. A gente vai... É, vai pegando aí. Tranquilo, tranquilaço. Estava certo, mas o micro do convidado não está saindo. Pode voltar como estava. Então, volta como estava. Então, troca tudo. É, pô. Então você não usa o Zap. Fazendo troca-troca. Ele conseguiu arrumar? Acho que sim, né, cara? Quer pôr os dois aqui para garantir? É. Todos os dois aqui direcionados. Ai, que da hora. Vou fazer um... Coisas de ao vivo. É maravilhoso, né? Eu já trabalhei. Curtinho, igual tu pediu. Boa. São nove e dezesseis. Continuamos. Isso aí, mundo geek, cara. A gente ouviu os The Strokes com o Sam DT. Sonora de clique. Sensacional. A gente também curtiu o Kaiser Schiff de Maratona do Amor. E estamos aqui com Danilo Módulo do canal Toko Doc. Danilo, hoje você mora na Espanha, não é verdade, cara? É, eu saí do Brasil tem dez anos quase já. Bom, já vai fazer dez anos em poucas semanas. Eu moro na Espanha, moro em Madrid. E eu comecei o canal lá, né? Eu cheguei lá e falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? É isso que eu ia te perguntar. Como fugiu essa ideia? Aqui eu era que nem o pai do Cris. Eu tinha três empregos. Eu tinha três empregos. Então eu fui pra lá. A minha senhora foi pra lá. Porque ela trabalha numa multinacional. Ela foi convidada barra levada pra lá. Entendi. Intimada, né? Bora, bora comigo. Eu falei, bom, o que eu tenho a perder, né? O que eu tinha a perder? Não, eu tinha três empregos. Eu falei, vamos aí, vamos tentar. Cheguei lá e falei, agora o que eu faço da minha vida? E eu tinha várias ideias. Como eu tinha uma banda aqui de anos 80, cara. Eu tocava rock de anos 80. Eu fiquei dez anos trabalhando na noite. E eu tinha um projeto de fazer um canal de anos 80. Porque eu falei, uma coisa vai, né? Vai levando a outra, né? Uma banda de anos 80, né? Naquela época lá, né? É, então. E começou a bombar também muito canal de nostalgia, cultura pop, não sei o que. Eu falei, putz, vai ser só mais um, né? E eu fui pra lá e falei, que outro assunto que eu gosto muito que não tem? Então eu fiz o canal, fui o primeiro canal do mundo a falar disso. Que é referência, inclusive. Então, eu fui o primeiro canal. E ainda Brasil, América Latina, tem muito canal maior. Eu já fui o maior canal também. Mas aí tem muito lugar que passa o Tokusatsu ainda na TV e tudo. E não dá pra competir, né? Porque aqui é streaming. Tem muita coisa no streaming, mas acaba nem chegando no mainstream. Muita gente do mainstream, muita mídia, acaba nem divulgando. Então muita gente não sabe o que tá rolando. Tem muita coisa... Posso falar onde tem? Tudo bem se eu falar os nomes aqui? A Amazon Prime tem muita coisa. Muito Kamen Rider, tem Ultraman... Legendado, né? Tudo em português. Jaspion, Kamen... Tá tudo lá, cara. Mas é que você vai além do que já é mostrado, né? Você acaba pegando os detalhezinhos. É, cara, eu gosto... Eu costumo falar que quando eu falo da série, eu trago a experiência além do episódio. É, é bem difícil. A galera adora isso. É assim, cara, na hora que você assiste o episódio... Você assistiu do começo ao fim, você entendeu. É. Então eu gosto de ir lá, pescar o easter egg, referência, o nome do diretor, o nome do ator, pra você entender mais ou menos pra onde vai, pra onde foi, como é que aquilo foi construído. Erros também, porque tem o review do Chaves e tem o review além do episódio. O review do Chaves, o que que é? E chutou a bola, e bateu na trave, e foi pra fora. Chaves, a gente já viu isso. Dá pra falar alguma coisa a mais pra eu ver o que aconteceu além? Eu gosto desse outro lado. Claro que tem review, review e gostos e gostos pra isso, mas eu gosto de trazer o detalhe, eu gosto de trazer o bastidor, o porquê, artes conceituais, eu vou... Você entendeu? Eu tava falando do Ultraman, que eu tô fazendo review, é exatamente isso. Eu pego o episódio, eu não repito o que tem no episódio. Eu vou trazendo, vou comentando... E vai ser comentado. Eu gosto disso, eu gosto disso, sempre foi assim. Então, tem pra todo mundo por causa disso. Então, eu consigo falar do seu Ultraseven, eu consigo falar do Spectrum Man, que o rapaz mandou no chat, e eu consigo falar da série atual, que foi divulgada hoje, uma série atual de Kamen Rider, que ainda existe, rapaziada. Ainda rola Kamen Rider e Ultraman até hoje. Uma das mais antigas, né, Karen? Todos os anos tem uma série nova. Hoje foi divulgado o Kamen Rider que entra em setembro, que é o Kamen Rider Go Chart, que tá substituindo o Gitz, que tá finalizando agora. E muita gente tá ali, mas e o Black, o Black? Cara, o Black acabou e as coisas continuaram. Excelente série, não tem o que falar dentro do coração sempre, mas eu gosto muito de me atualizar, tá? Eu tento, toda vez que tem série nova, troco o chip, espaço pra coisa nova, espaço pra coisa nova, vou trocando. Vamos falar já, gente. O 998 do 74343, manda tua mensagem aí. Quem é que tá? Ó, por exemplo, o Rodrigo tá com a camisa do Kamen Rider, que foi um programa fantástico hoje na Kiss, cara. Quem mais? Ó lá, bom dia, Chapeleita, ali, Danilo, trilegal, com certeza, o clássico Jaspion, que, no caso, a pessoa adora, que é a Raquel Ferreira de Souza, de Osasco, mandou essa. Só aí, Raquel. Como o Jaspion passou por gerações, né, cara? O Jaspion é, meu, é. Tá ali, né, cara? Até hoje você assiste, ele não tá datado, cara. Claro que tem um efeitinho ou outro, uma coisinha ou outra, uma piadinha ou outra que tá datada. Mas você pega o conceito geral da história, até hoje tá aí, cara. Poderia estrear hoje exatamente igual. Como foi em 2020 que voltou a passar na Band? Cara, a audiência explodiu. Bombando. Bombando. Vamos falar mais sobre Jaspion, vamos de break então agora? Vamos pro intervalo, são 9h28, já volto e continua esse papo, hein? E continuamos ao vivo aqui no YouTube. Deixa eu ver se tá tudo ok agora, a parte técnica. Com o Mickey Quatro é baixo, se o convidado sair de posição parece que tá desligado. Então. São 9h21, finalizar aqui com a Rosângela, a participação do trânsito. Rô, bora fechar a nossa loja, hein? Pra fechar a lojinha ali, vou falar da Rua da Consolação, a subida rumo ao doutor Arnaldo, Paulista, Rebouças, Intense ali na saída da Igreja da Consolação, depois da Clá e o Prado, o trânsito carrega mais até a chegada ali à passagem da Paulista. No sentido centro, o trânsito é apenas intenso, Rebouças carregada nas duas direções, doutor Arnaldo, sentido paulista entre a Major Nathanael e a Consolação, trânsito ruim. Motorista parceiro, com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Ale, Nação Roqueira, beijos, bom dia e até amanhã, seis da manhã. Até amanhã, são 9h22 agora. Deixa eu ver se tem mensagens, mensagens legais aqui, vamos lá, peraí. Volta com o Twist Sister ou você? Pode ser, pode ser. A gente volta tocando uma música, depois a gente troca uma ideia. Beleza. Beleza? Como eu sei que estou participando, poderia me responder? Pode tirar aqui a... Clica no... Não, mas beleza. Só desmarcar o aqui, ah, você vai usar, né? Pode desmarcar a rua. Pode desmarcar ela aqui, né? Aí. Beleza. Quer dizer, ouvir o áudio. A gente volta em 40 segundos. Pode vir? Pode. Bom dia, Ale, bom dia, Geek. Cara, o que marcou muito pra mim foi o Jaspion. Acho que a maioria deles aí, o Jaspion, acho que era o melhor. Mas hoje eu conheci através de um grande amigo, acho que não sei muito bem, acho que é Mangá, Onypuk, mano. Meu, muito top aquilo, cara. Estou esperando sair. A continuação aí, até agora, nada. Aí vamos aí, né? Caraca, eu lembro dele, velho. Nacional Kit você pegou também. Não, acho que já tinha acabado. Vamos falar disso? Vamos comentar. São 9h23. Voltamos, Chape. Estamos de volta aí com o Mundo Geek, hoje com a participação especial do Danilo Módulo, do canal Tokudok. Cara, manda aqui sua pergunta no 99887-4343 sobre os super-heróis japoneses. Vamos curtir o som? Bora. Enquanto isso, e a gente também está na live ao vivo no YouTube. Cola lá também, que a gente troca uma ideia. Então bora de Twisted Sister, Una Rock, trilha de Cobra Kai. Pô, que triste, né? Trilha do Cobra Kai. Pô, é Twisted Sister, velho. É na cara dos outros. Tudo banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá. Uma mijada aqui, né? Eu sempre falo a referência, né? Claro, tem falado. Tô zoando porque assim, a música é mó clássica. Total, né, cara? Tipo, tu exercício. Nem precisa, né? Em teoria, não. Mas tem razão mesmo. Mas tem uma molecada hoje que não tá ligada, não tem noção de nada de referência, mano. Eu fui ontem no podcast chamado The Nerds. Sim. A live não tá me ouvindo, não, né? Tão me ouvindo? E a galera não manja, não tão ligada. Eu falo das séries, que eles nasceram em 98. E a galera não conhece. Mas por conta das séries, acaba trazendo a galera pro rock, né? Exato. Isso é legal. Não tô falando só de rock, assim. Eu tava falando de... Eu nasci no 98, tem muita coisa aqui pra mim, atual, que eu brinquei com eles ontem. Eu falei, mano... Ah, conhece não? Conhece Revisterói? Nunca ouvi falar. Nossa... E pra gente tão natural... Eu brinquei isso com eles na live lá. E uma molecada, assim... Molecada que eu brinco, assim, tô falando... Porque, assim, 98, pra mim é molecada. Não é doido isso? E eles não conheciam. E é assustador pra mim, porque pra mim é tão diário. Eu falei isso pra eles lá. E teve muita gente que me mandou... Pô, os caras não conhecem nada. Mano, não é da geração deles, né? Então tem que, às vezes, usar essa referência. Só cobra a caipa... Sim, cara. O Roger Finks, cara, nossa. Não, achei demais também Beast Boys no Mario Bros, no filme Mario Bros. Muito bom, muito... Eu não vi o Mario Bros, então não sei. Cassista, cara. É muito legal. Foi o que falou que o áudio da live tá saindo normalmente, não é isso? Tá ligado agora? Não, continua na live ainda, mesmo fora do ar. É. Ah, não sei, gente. Vou colocar a ideia aqui fora que a galera tá ouvindo. Tá muito perto? Quem? Tá muito longe me colocando. Chega mais perto. Eu tô quase chupando o negócio aqui, velho. Caralho, só se enfiar o nariz aqui. Ô, Danilo, olha só, ó. É... A Silvia Reis... Oi? Chega aí, Akil. Troca a ideia. Chega aí, Akil. Chega aí. Ó, Silvia Reis... Pra você que tá na live aí, o Akil tá aqui, doido pra participar do programa, que tá falando da infância dele. É, ele tá fazendo docinho aqui, cara. Não, eu tô falando nada. Ó, Alexia Peleta não perdi a Ultraman, Ultraseven, robô gigante. A Silvia Reis falou essa e ela falou assim, agora vejo quanto era trash, os borrachudos era massa. Cara, é mesmo. Mas ela é trash se a gente olha hoje. Na época era incrível, né, cara? É. Mas na época é incrível. O próprio... Eu falei, o próprio Jasper, cara. Você olha... Cara, Cybercop, coisa mais tosca que Cybercop. A época até hoje é, só que... E era moderno, né, quando saiu, lembra? Na época era moderno e ainda assim era esquisito. E hoje a gente olha ainda mais esquisito, só que maravilhoso. É, a gente achava estranho, mas era legal ao mesmo tempo. É, quem nunca abriu a tampa de lixo e falou, só que sai daqui uma maleta ou não? Olha lá, voltando. Bora. Bora. São nove e vinte e sete. Estamos aqui com o Danilo Módulo do canal Tokudok falando sobre Tokusatsu, super-heróis japoneses que explodem e tudo mais. Sai-fais, cara. Faz sai-fais que muito... Essa é boa, não tem sangue, né? Sabe uma coisa interessante? É pra criança, não tem sangue, cara. É, não tem, pelo contrário. O filme que saiu hoje... Saiu hoje, saiu semana passada, um filme chamado Shinkaman Rider, que revisita a primeira série e mistura a primeira série com o mangá, que é tudo lá de 71. Nesse filme, que é do adulto, aí tem sangue, rosto amassando na pancada. É, cara. É, cara. Tem sangão voando na tela e gente, sabe, despedaçando, né? E esse tem censura? Não tem porque tá no streaming, então deve ter algum aviso, alguma coisa. Mas assim, como ele revisita algo lá de 71 e é realmente pra adultos, sem restrição, cara. Sem restrição. Então, se quiser ver alguma coisa adultona ali... O couro comendo mesmo. É, aí pode pôr lá no Shinkaman Rider, procura como Shinkaman Rider, porque eles traduziram e não sabem sei lá porquê, velho. É muito legal colocar depois os links, né, no Instagram. Segue a gente lá, arroba 15FM92.5, arroba Mundo Geek, programa Marcos Chapelleta e o Tokudoc. É isso aí. Vamos ouvir um áudio aqui, Alê? Manda, deixa eu abrir aí, deixa eu abrir o canal, vai. Vamos ver se tá tudo beleza, bora. Bom dia, Alê, bom dia, Geek. Boa. Cara, o que marcou muito pra mim foi o Jaspion. Acho que a maioria deles aí, o Jaspion, acho que era o melhor. Mas hoje eu conheci através de um grande amigo, acho que não sei muito bem, acho que é Mangá, Onipuk, mano. Meu, muito top aquilo, cara. Tô esperando sair. A continuação aí, até agora, nada. Mas vamos aí, né? Faz parte, cara. Várias partes, exatamente. Continua acompanhando aí e acompanha também o Tokudoc, que sempre tem as novidades lá. É uma geração que é apaixonada no Jaspion até hoje, cara. E você sabe que Jaspion é uma coincidência maravilhosa, né? Porque o seu Tochi, que trouxe acesso pro Brasil, não é aquele, ah, eu vim aqui, foi pro Japão buscar e ele falou, eu quero o Jaspion. Não, não, não. Os caras chegaram pra ele e falaram assim, ó, é o que tem aqui, tá? Tá aqui, leva esse aqui, é esse aqui. Mas, ó, considera mais esses coloridos aqui, que é o Changeman. A gente bota mais fé no Changeman, tá? Os caras lançaram os dois, né? Lançaram os dois ao mesmo tempo. O Jaspion é até mais lembrado que o Changeman, mesmo que tem as novidades. Todo mundo tem, ó, eu entendo que o amor aos dois é igual. Mas na época foi simplesmente a pura coincidência do dia que ele foi lá, cara. Ó, tá aqui o que você tem e esse colorido aqui eu acho que bomba mais, hein? E no fim, bom, tá aí até hoje, a gente tá falando disso até hoje, cara. Danilo, é interessante você comentar, cara, porque o Jaspion, ele é mais famoso no Brasil do que no próprio Japão, não é isso? Cara, assim, eu costumo brincar o seguinte, qual que foi a novela que passou em outubro de 83? Não sabe. Não sei. Por quê? Porque foi só mais uma novela na lista de mil novelas que já passaram. E lá é a mesma coisa, foi uma série mais. Não é que eles não gostam, não consideram. Passou, lá eles passam a página muito rápido. Porque diferente do Brasil, que assim, transmite reprise, 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 opa, tá bombando. Bota bonequinho pra vender, bota produto, carrinho, máscara. Lá não, lá é o contrário. Ó, a gente vai vender por ano que vem esses produtos aqui. Em cima disso, cria uma série pra ser a propaganda dos brinquedos. Ah, é o contrário. Lá é muito mais comercial o lance. Aqui é muito mais coração, lá é muito mais money, sabe? Então é assim que funciona lá. Então pra eles, foi só uma série a mais, né? Eles relançam coisa, não tem muito tempo que saiu o Dylion outra vez pra vender, o robozão. Lindíssimo. Mas cara, vem, que você tem que dar os dois rinhos, o coração, o olho, o anônio. Cara, velho. Caríssimo, cara. Você fala, vou comprar um carro, um Dylion. As pessoas confundem muito aí o Ultraman e o Ultraseven? Confunde, confunde. Porque é muito parecido. Visualmente é muito parecido. Até hoje, até hoje eles são muito parecidos. Mesmo as cores, né? Se procura no Google, Ultraman vai aparecer talvez uns 30, 50 diferentes, você vai achar que são todos iguais. Olhos não treinados, vamos colocar assim. Porque eles são visualmente muito parecidos. São detalhes que diferenciam um do outro e tal. Mas eles são uma sequência, né? O Ultraman acabou, entrou o Ultraseven, daí o regresso de Ultraman, que é desse que eu tô com a camiseta. Esse aí, muito legal. E a coisa, esses três passaram no Brasil. Antes dele veio o Ultrakill, que nem tinha o Ultra. Era só uns monstros. Tem o Ultrakill também? Tem o Ultrakill. Olha só, por isso que ele tá fugindo. O Akio veio pro Brasil pra fugir disso. E o Ultrakill não tinha o alienígena gigante. Os humanos tinham que se virar. E teve, você tá ligado que teve ano passado, em 2022, o filme do Ultraman. Revisitado, igual o que tá falando do Kamen Rider, os primeiros episódios, transformado em filme. Outra roupagem. Atualizadíssimo. Coisa linda, coisa fina, cara. Lotado de guiqueiros, né? É. Não, muito nostálgico, cara. Pra quem quiser ver aquilo que viu na época que era criança hoje, é só procurar Shin Ultraman. Vai ver aquilo, cara. Só que no olho de hoje. Só quem é? Bora com o Rock. Bora, então, de Liner Skinner e Sweet Home Alabama, trilha de Rick Morty. Não consegui Rick Morty, cara. O Adriano falou, assista, é bom demais. Não consegui, cara. Vi quatro episódios. É louco. É piração, né? Não, mas não me conectei. Não consigo conectar. Eu não sei. Essas séries muito bam, bam, bam. Sei lá. Como é que chama? Dos nerds lá também. Que é muito famoso, cara. Friends, eu não me conectei. O Big Bang Theory? Big Bang Theory, eu não me conectei em nada. Caramba, adoro, velho. Todo mundo fala, mano, se é o Sheldon, você tem que se ver na tela. Mano, adoro, velho. Todo mundo fala pra mim. Não consegui, cara. Você assiste, mas não deu liga, né? A única série que eu gosto com risadinha gravada é Chaves. A única série que eu consigo. Cara, porque é isso, cara. Você vai ver Big Bang Theory, você vai ver Friends. Olha um celular, hahaha. Ah, vou ligar pra não sei quem. Hahaha. Ô, fulano me atendeu, hahaha. Tudo é risadinha. Tudo é risadinha, né? Cansa, cara. Pra mim, cansa. Nossa, eu acho fantástico. Eu acho que cansa. É por isso que eu não vejo anime, cara. Eu não aguento gritinho. Me cansa os gritinhos. Esses gritam de cara. É, pois é. Tem mesmo, cara. É aquela parada com o negócio profundo passando. É. Eu não consigo, cara. Me grita os gritinhos. Cara. Que engraçado, cara. Ao invés da parada, só fica aqui do lado, né? Um brilho, assim, das coisas. Ele faz muito rápido esses gritinhos, cara. Risadinha gravada. Olha quem tá por aqui na live do YouTube. É o Ricardo Cruz, cara. Olha lá. Fala, Danilo Sam. Bom dia, meus caros. Bom dia, Ricardo. Passando um café e ouvindo o papo aqui. Eu mandei pra ele agora o link. Ele esqueceu de mim, cara. O Ricardo esteve recentemente aqui no programa com a galera do Anime Friends. E ele vai voltar, inclusive com o Adriano. O Adriano Almeida. Pra falar sobre o livro do Jasper. É muito bom. É muito boa ideia trazer eles aqui, cara. Não, demais, cara. O Ricardo é um dos pilares do negócio, cara. Não, é mestre, né, velho? O Ricardo é um dos caras que faz acontecer. Eu falo pra ele, você faz acontecer, cara. Verdade. É isso. Ele é muito... Muito do que a gente tem... Sei lá. Não sei, não vou falar porcentagem. Mas grande parte dessa porcentagem. Muitos tem o dedo à mão ou a culpa dele, cara. É, no caso, ele participou do primeiro Anime Friends, né? O cara é sensacional, cara. Então, Ricardo, logo mais, hein? Carol no nosso WhatsApp. Vamos ver aqui, ó. Bom dia, Chapeleiro. Que da hora alguém pra falar de Tokusatsu. Acho que era pelo horário, mas eu assistia mais Changeman e Flashman na Manchete. Jasper, eu não assisti muito, mas lembro. Eu adorava muito Black Camerider também. Quando fui trabalhar em eventos de anime, reacendeu todos os sentimentos que eu tinha quando criança. Muito bom. Beijos pra vocês. Estou adorando o programa nesse horário. Olha, que legal, Carol. Obrigado, Carol. Valeu, cara. Manda mensagem também aí pelo WhatsApp, viu? Você que tá na live, manda aí mensagem também, 998-87-4343. Tem muita galera nostálgica na live. Tem muita gente nostálgica, né, cara? Demais. Olha esse aqui também, ó. Tem o... Deixa eu ver o nome dele aqui. É o Emerson Bert. É isso, né, Alê? É. Olha lá, tem o... Lion Man era top. Tenho 50 anos. E lembro desses seriados e desenhos. O Savamuro, Demolidor, Fantomas, A Princesa do Cavaleiro. Nossa, caraca. Esse foi longe, longe, hein, meu? Esse realmente tem 50 anos. Eu tenho quase ali. Ele comprovou, né? É. Provavelmente. Deixa eu ver. Bom dia, Xandão, meu xará. Chaps, o grande Danilão, toca a trilha do Tramem pra nós. Opa, valeu pela... Aí repia aqui, né? Valeu pela... Alexandre de Lucas, do Rio Verde, Mato Grosso. Olha aí, meu xará. Deixa eu ver. E aí, Alê, Chaps? Olha lá, quem me mandou isso aqui, deixa eu ver o primeiro nome dele aqui. Ah, o Marcelo... Suzuki. Kazutoshi Suzuki. Ah, é. Aí falou, ó, valeu, Chaps, Alê, né? Também Danilo. Eu gostava muito na minha infância. Eu e minhas duas irmãs nos dividimos para declarar quem era o personagem. Minha irmã mais velha era a fã do Spectro Man. Caramba! Minha irmã do meio era fã do Tramem e eu do Traceven. Morei no Japão também. Lá essa cultura é muito cultivada ainda. das séries, games, etc. Abraço, Marcelo Suzuki. Que demais, né, cara? Que legal isso, cara. Você conhece o Japão ou não? Nunca fui, cara. Nunca fui. Em 2020 a gente estava planejando. Cara, Adriano Pempo, às vezes a gente estava pensando em mim. Eu vou subir essa aqui, tá, Chaps? Eu vou colocar o Mr. Postman. Tá bom. A metade que tá grande. Beleza, então. A gente vai falar e dá pra tocar mais um antes de ir pro break. Tranquilo. E aí você estava, tipo... A pandemia caiu. Ah, é. É verdade. A gente tinha esse plano, cara. Que é pra fazer o que eu quero fazer agora. Eu não consegui finalizar a frase, eu ia finalizar com isso. Ah, que legal. 9h36. Os bastidores rolando lá na nossa live. É o Né, Chape, Danilão. Isso aí, cara. Conversando várias coisas sobre Tokusatsu, super-heróis japoneses, né, meu? Várias mensagens aqui também no 99887-4343. E também mensagens no YouTube, né? Dá pra ler algumas agora, né, Lê? Manda aí, manda. Vamos ver aqui, ó. Rapaziada, sou descendente de Índia, mas já tive o apelido de todos. Jaspan, Giray, Giban e por aí vai. Ai, que legal. Mas o apelido quase... O nome dele desde bebê é Japão. Abraço. Que legal, cara. De Piracicaba, pô. Um abraço. Japão Cruz, ele é auto-intitulado. Japão Cruz de Piracicaba. Mas sabe que tem um cara... Piracicaba. Olha, de Piracicaba, ó. É, eu nasci lá, né, cara? É só de lá. Tem um cara em Salvador que ele se chama Jaspan, Giray, é a Giban dos Santos. Cara, eu recebi um meme disso. Então, tem isso. Tem muito desse meme rolando. Enzo para os fracos. Não, o cara trocou o nome dele. Ele adicionou isso no nome dele, cara. É, não foi... Olha aí, Alê. Não sei lá, ele tem nossa idade, eu acho. Ele trabalha lá em Salvador. Acho que ele é... Não lembro o que ele faz. Mas ele trocou. Ele adicionou no nome dele esses nomes. Está no RG. Isso é real. A gente falou ontem sobre isso, o nome de ontem, cara. Eu tenho lá um Reels com ele, um vídeo com ele. Ele se apresentando, mostrando a RG dele. Ele me seguia, a gente começou a trocar ideia. Cara, gente finíssima. A gente começou falando aqui sobre Barbie e quem... E aí jogamos aí para a galera quem tinha nome de... De personagens geek. E ele colocou, muita gente acha que foi batismo. Não, ele foi lá, ele colocou no RG dele os nomes. É real, é o nome dele. É, o Alê comentou ontem que dá para trocar o nome, né? É, mas aí ele já estava. Quando você vai fazer, nos 18 anos você faz, mas depois de... Véia, com... Vai uma grana para você fazer. E o trabalho que dá, trocar CNH, RG... Mas tudo pela paixão do Tokusatsu. Exato, cara, exato. Mas é real. Quando você vê um meme rolando, Enzo é para os fracos e o cara se chama Jaspers, o cara existe real. E ele mesmo trocou o nome, cara. Comprovado, tá vendo? Não é só meme não, é de verdade mesmo. Vocês procuram, dá um Google aí, Tokudok, nome do cara. Vocês vão procurar, tem um vídeo com ele ali, mostrando e comentando isso. Fã mesmo, cara. Fã, fã. Que demais, sensacional, cara. Mensagens no nosso Zap Zap. Vamos ver aqui quem mais está por aqui. Chorei muito com a morte do Giban. Até hoje a minha mãe lembra. E também eu acho que séries antigas são mais maduras que as atuais. É. Se puderem ler a minha mensagem, está no ar aqui. Quem mandou essa aqui foi o Henrique, cara. Valeu, Henrique. Tem três episódios parecidos com isso que eu vou comentar. A morte do Giban é muito, muito lembrada. A morte do monstro baleia no Camargo de Black é muito lembrada. Acho que eu estou falando agora, a galera de casa que está lembrando está falando. Cara, o Magaren foi nervoso, hein? O Magaren foi, mas o Magaren é o vilão, ele tudo bem. Ele merece. E o Bubba, e o Bubba também. Ele merece. O Bubba, pelo menos, ele morreu honrado, né? O Magaren tem que apanhar mesmo. Galera, cheio de memória afetiva. O terceiro que dá para comentar, quando o Flash King em Flashman foi destruído, que caiu o braço dele, dois minutos contra ele, aquilo a galera falou, meu, e agora o que vai acontecer? Como é que vai ser? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí surgiu a primeira vez que surgiu um segundo robô gigante numa série dessas. E o Magaren, cara, eu acho que ele merecia, porque assim, ele está lá porque ele é vilão, e o vilão tem que estar lá para isso. Está lá para isso. E tem aquela coisa, Magaren é o melhor vilão. Para mim, o Magaren é o mais bunda mole de todos. Puxa na memória, todas as vezes que ele enfrentou o Jasper, ele perdeu. Ele só chamava a gente, ele mandava, ele contratava, ele chamava a gente para enfrentar o Jasper. Ele mesmo não ia cara a cara. E quando ele ia, ele perdia. Nossa, é um fraco. É muito verdade isso, né, cara? A gente acaba não percebendo, né? Ele só fica sentado falando, chama o outro fulano, chama a bruxa aí, vai atrás do Jasper, mata ele. Ele mesmo, quando ele ia, ele se ferrava, cara. O cara é um arregão, hein? É muito bunda mole. Que querac... Aliás, falando em robô gigante, o primeiro robô gigante foi do Homem-Aranha, a gente vai falar depois do intervalo. Boa. Boa. Break. Break. 9,40. Não é? Tem que falar isso aí, cara. Falar, mano. Tem que falar mesmo. Isso é bom. Deixa eu ver que é mais bom. Sabe que eu falo isso do Magari? Tem muita gente que bota um hate, né? Como você tá louco? Não, mas é real, pensa. Ele enfrentou o Jasper todas as vezes e perdeu. Foi pouquíssimas vezes, duas ou três, ele perdeu nas três. E ele só chamava a galera. Só chamava, vai lá e enfrenta. Vai lá e enfrenta. Mas é verdade. E aí depois ele fugia. É isso, cara. Você fugia. Maldito Jasper. Ele saia embora, velho. É muito estiloso o Magari, hein, cara? Não, lindíssimo. Não tem o que falar. O visual dele. Não tem o que falar. O Danilo, aliás, assim, é... Existe uma referência de Jasper com Star Wars, né, velho? Tem muita coisa. Você vê o Satangos lembra muito, né, o Darth Vader. Tem o Cthulhu também, né, cara? Quando o Satangos vira monstro, é o Cthulhu, né? É verdade. É igual. O Jasper, ele é uma coxa de retalhos, cara. Da melhor maneira possível. Tem história sem fim. Tem monstro. Porque, meu, o Namagaderás é o Falcon, cara. A minha é o Gremlin. Nossa. É, é. Tudo relacionado, né? Coxa de retalhos, os caras falaram assim, meu, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, vamos fazer, vamos fazer, copia, mas não faz igual, tá, tá, tá. E criou essa obra magnífica, cara. Usando o melhor dos melhores. Tipo, é tipo um CD de best-off. É verdade, é coletâneo, né? Pegou as melhores referências. Isso, e aí, vamos fazer. Explica a diferença entre Ultramans Hayata e o Dan Moroboshi. Moroboshi. O Douglas Marshall, da Vila Zelina. Boa. Ah, já? É. Ele tá online, ele vai falar Douglas. A diferença é que são séries diferentes, cara. O Hayata é do primeiro Ultra e o Moroboshi é do segundo, é o Ultra Seven, né? O primeiro, ele é um hospedeiro. O Hayata é um hospedeiro do Ultra. O Ultra toma o corpo dele quando ele morre. E o Moroboshi, na verdade, ele é copiado. O visual dele é copiado. Tem dois caras andando pela terra com a mesma cara ali. Ele é uma cópia do visual. Cada Ultraman tem mais ou menos uma história, mas ele sempre usa o humano como hospedeiro. Olha aí, cara. E o Moroboshi volta no Ultraman Leo. E ele é o mentor do Leo, cara. E como funcionava a escolha aí? Ou funcionava a escolha pra ser o Ultraman ou o Ultra Seven? Porque cada um deles tinha um... Era uma pessoa. É um ator diferente. É, é. E aí, qual era a escolha, né? Ah, seleção de atores. A gente é muito da produção deles. Dá, não sei exatamente. Antes era muito... Mas no começo era muito dublê. Os dublês botavam a roupa. O próprio Ricardo Kurosaki que foi o Jaspo, ele era o dublê. O Charivão, o Hiroshi Watari, ele fez três personagens. E ele era o dublê. Ele era, mano, bota esse cara na frente da cama que ele manja fazer a crovasia e tal. Hoje não. Hoje tem agências, malhação da vida, sabe? Olha, esse aqui é mais bonitinho, isso aqui tem mais a cara. É, é. A solididade é maior, né, meu? Hoje não tem, os atores não fazem mais as cenas de ação por questão de, ah, vai se machucar, não sei o que, então bota só dublê. É. O cara aparece rapidinho ali, daqui a pouco já aparece o cara vestido. É outra pegada, exatamente. Antes sim, os caras saiam na porrada civil. Não tem mais isso. Deixa eu ver, tem mais aqui, ó. Galera cumprimentando aqui atrás, hein? Pra você que tá na live, é a gente meio doido. Muito show o programa hoje, apenas com informação. Tem uma série na Netflix, realmente, também do Ultraman. Continua, essa série continua, cara. Uma animação, você curte? É como se fosse um paralelo ali. Não, filho do Ultraman, né? Uma parada assim, né? E aí o cara meio que herda uma parte do DNA. Então seria como o Arif. Vamos voltar de volta, tá? A gente vai voltar tocando uma? Fica até estranho, a gente vai voltar tocando uma? É. Pega mal, hein? Cuidado com as palavras. 9h44, bom dia pra você, boa quarta-feira. Voltamos. Chapeleta. Pois é, estamos aqui com o Danilo Módulo do canal Tocodoc. Aliás, deixa eu mostrar isso aqui, ó, antes que eu esqueça. Ó, ele lançou esse livro, pra quem tá vendo aqui na live no YouTube. Aqui, ó. Presta aqui, presta aqui. Ultraman. Joga aqui, rapaziada. Ó meu filho aqui. Exatamente. Autografado por Bim Furuya, que foi o cara por baixo da roupa do Ultraman. Esse livro eu lancei em 2017. Exato. Saíram três edições, todas esgotadas. Muita gente me manda mensagem. Ah, onde eu compro, onde eu compro. Esgotou, esgotou a terceira edição com capa dura, esgotou. Tava lindo, tava não. Está lindo, porque ainda existe. Sim. Mas não vende mais que esgotou de uma vez. Meu contrato com a editora acabou. Uh. E por mais que eu tenha escrito, é deles, né? Muita coisa é deles. Com certeza, claro. Não tem mais pra comprar, infelizmente. Quem sabe um dia. É, eu trouxe aqui, inclusive, pra mostrar pro Danilo, cara. A assinatura é do Bim Furuya. Não sei se vocês estão pra ver na câmera, mas tem aqui a assinatura, cara. Eu encontrei com ele na CCXP, cara. Nem eu tenho esse autógrafo aqui. Nem eu. Cara gigante, assim, muito barato. Pega a lote, senão eu não devolvo. É, não, é meu, é meu. Vai sumir, né? Legal, bora de som, então? Bona. The Backbeat Band. Please, Mr. Postman. Man, isso é 97, né? Não é 96 esse som? É, cara, é até um pouquinho. Acho que é 90... É, por aí. É esse 95. Porque eu lembro, cara. Porque eu lembro que foi a primeira música que o Dave Grohl gravou quando acabou Nirvana. Foi, ele fez um ao vivo na MTV. Eu lembro disso. Você lembra disso no Movie Awards lá? Eu lembro que eu era moleque me arrumando pra sair em casa e eu botava a trilha sonora do Backbeat pra animar, sabe? Pra poder dar um up, assim, tal. Eu vou sair, vou sair. Eu botava um somzão pra me trocar, tal. E eu botava sempre isso, cara. É, tem uma vibe boa, né, meu? Ou era Backbeat. Eu lembro muito de eu escutar muito Backbeat antes de sair pra dar um up. Muita gente enche a cara, né? Eu escutava Backbeat. E Abba, velho. Adoro Abba, mano. É bom demais, velho. É muito bem feito, né, cara? E eu tava um dia, cara, que é uma cidade no miolo da Espanha ali, que tinha uma Combarro. E a gente ali, de rolezinho, é, 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 férias. Como se escutar um som, som alto, Abba. Segundo som, Abba. Terceiro som, Abba. Tributo Europeu ao Abba no Praça Pública. Não acredito. Do Nadão, grátis. Aqui tem as diferenças que a gente tá falando do olho, né? Ah, sim. Putz, eu lembro dessa aqui e dessa, cara. Acho que essa aqui eu não cheguei a assistir, porque é mais atual. Mas essas aqui, ó. Puta merda, velho. É muito legal. Minha memória afetiva bateu agora. Fiquei emocionado. Fala, você tá vendo aí? Procura Backbeat, cara. Você vai gostar. Eu acho que é bom pra você tirar. Ai, caraca. Danilo, outra paixão sua aí é de volta para o futuro também, né? Eu amo, cara. Minha jaqueta vem dali, né, cara? A minha jaqueta vem dali. Ele tem uma marca registrada que usa a jaqueta do Martin McFly. Eu tenho uma jaqueta vermelha. Eu tenho... Na banda... Acho que tá no final do... É um colete, na verdade, né? É um colete. Na banda eu usava réplica mesmo. Aí, aí, aí. Eu usava réplica. Mas a jaqueta que usa hoje não é a réplica, mas... É muito porque aquilo me dava uma segurança quando eu comecei o canal, porque eu já usava aquilo há 10 anos. E porque é bom pra segurar lapela também. Nossa! Segredos de bastidores, cara. É coisa na real que eu uso aquilo, mais que nada. Eu falei, eu já tinha comentário. Falei, tipo, eu vou largar isso aí, cara. Tá acabando. Calor, mano. Vamos falar de Homem-Aranha e depois alguns bastidores de Jasper, aqui também. Backbeat Band, please, Mr. Postman. Três sonoras de os cinco rapazes de Liverpool. E o Danilo tava falando dos bastidores aí que ele curtia, gostava de ouvir, né? Antes de dar balada, né? Cara, legal demais, Backbeat Band. Cara, é muito bom, cara. Que som, né, cara? Eu sou do rock, então... Tudo que tá aí, eu gosto demais, cara. Eu sou das antigas, né? Muita gente... Eu converso com uma molecada hoje que não sabe o que é Beatles, por exemplo. É assustador. É um pecado isso. Isso aí é pecado, hein? É um pecado, assustador, cara. Sabe, mas... Não, e consideram várias bandas aí dos anos 2000 e alguma coisinha que já é clássico pra boa garotada. É Curioso Strokes, por exemplo, né? Já é considerado um clássico. É, tem um filme aí que saiu recentemente aí, que é o Yesterday, né? Que a galerinha mais nova acabou conhecendo os Beatles, né? Por conta desse filme. Muita molecada hoje não sabe quem é... Renato Russo, cara. Não sabe quem é Legenda Urbana. Gostando ou não gostando... Procure saber, rapaz. É verdade. É impressionante, é assustador que isso algum dia vai desaparecer, cara. É, mas eu acho que é um processo natural, né? A sociedade vai passando, quem é mais jovem acaba esquecendo, tá? Entendo o que são renovações, mas o medo é que isso desapareça. Então, tem uma série que também tem Legenda Urbana, que é Bom Dia Verônica, por exemplo, que de repente quem não conhece, por favor, corra atrás aí, que é Quando o Sol Bater na janela do seu quarto, né? Maravilhoso. E como a gente tava falando aqui, aquele suspense antes, o primeiro robô gigante japonês surgiu numa série do Homem-Aranha, né, cara? Não! Não é? Não! Como não? Vamos lá. Goldários Vingadores do Espaço, você lembra? Lembro, lembro. Que era aquele loirão, dourado inteiro. Dourado inteiro. Maravilhoso, caramba. Era um foguete. Ele era um robô gigante, querendo ou não. Uma entidade e tal, mas também era. Era. O próprio... Cara, o próprio robô gigante é um robô gigante. Mas com esse perfil que eu tô dizendo... Agora, o lance é assim... Não, você tem razão, eu entendi o que você falou, eu tava te zoando, eu tava brincando. Mas sim, o primeiro robô gigante... Me comprometendo no ar aqui, ali. Ah, não, é brincadeira. De novo, hein? Dá aquele suspense, tipo... O quê? Tem... Na série do Homem-Aranha... Galera, tem uma série do Homem-Aranha japonesa. Se vocês não estão ligados, procura aí o Homem-Aranha da Toei. É. Super do Homem-Aranha. E ele tem um robô gigante. Ele tem um robô gigante. Mas o lance é o seguinte. Por que ele tem um robô gigante? Porque o robô gigante sempre vendeu muito. Tem muita série, muito anime do robô gigante no Japão. E é um negócio que vende pra caramba. Katsuchi Murakami virou e falou assim... Beleza, a gente vai fazer a série do Homem-Aranha. Vai vender o quê? Ah, esse bonequinho. Talvez o bracelete. O que mais? Isso aí não vai faturar. Coloca uma coisa mais. Porque isso aí não vai vender. Vamos meter um robô gigante aí pra ver se vende. Agora vai. O robô gigante, às vezes, é mais famoso que o próprio A Céria do Homem-Aranha. As pessoas lembram demais dele. Era Lion alguma coisa? Leopardo. Leopardo. Na verdade, ele não foi o primeiro. Não foi o primeiro robô gigante. Tem muitos outros antes desse. Mas ele marcou por ser o primeiro que era pilotado ali por um super-herói que não tinha nada a ver com aquilo. Pronto, é isso. É o primeiro robô gigante pilotado pelo personagem. É, pelo Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha é de um carrinho. Por que ele precisa de um carro, velho? Ele lança a T e vai embora. É, cara. Não faz sentido. Chega mais rápido, pô. Não é loucura isso? E aí, por conta disso, também tinha a série Super Sentai Goranja, Jaka 77. E aí, quando estreou o Battle Fever J, que seria a terceira, eles falaram, cara, o Homem-Aranha deu certo. Então, vamos fazer uma série mais ou menos continuada. Vamos fazer agora os Vingadores. Então, você pega o Battle Fever J, seria os Vingadores daquela época. Então, não tem o Capitão América. Tem o Capitão Japão. Olha que legal, cara. O Battle Kenia seria o Pantera Negra. Miss América. Então, eles fizeram essa adaptação e também botaram o Robô Gigante. Então, foi a primeira série de heróis coloridos a ter um Robô Gigante, porque tinha dado muito certo o Homem-Aranha. É isso, cara. Vamos botar pra vender brinquedos. Por isso que eles fazem o que eu tava falando antes, né? Primeiro, eles constroem todos os brinquedos, a ideia. Tá bom. Como é que a gente vai vender isso? Bora fazer essa série aqui, com esses gadgets, com esses apetrechos, com esses robôs, com essas partes. Por que o Megazord tem vários dinossauros? Podia vender só o robô? Podia. Podia. Mas vamos fazer vários pedaços aqui pra poder... Pra virar uma agulha. E vai. É grana, cara. É tudo pra vender brinquedos mesmo. Mano. O que não tira a beleza do negócio, né? Não, jamais, claro que não. Não tô falando mal de jeito nenhum. Adoro. Eu tenho meu Megazord lá, feliz da vida também. E, de certa forma, o Homem-Aranha ajudou a levar o Power Rangers pra América também, né, cara? É uma sequência que eu tava falando. Aí veio o Battle Fever, que foi o primeiro Super Sentai, vamos colocar assim, com o Robô Gigante. E aí vai uma sequência de outras séries, outras séries de heróis coloridos, que é o que a gente brincou lá no início do programa, até chegar. Tá em D-Ranger. E D-Ranger foi levado aos Estados Unidos, de uma maneira muito resumida, tá, rapaziada? Lógico, claro. É... Transformado pra Power Rangers. Então, as cenas originais de D-Ranger, todas transformadas, aparecem em Mighty Morphin. E os atores são todos, as cenas refilmadas com os atores. É outra história, né? Nem refilmada, né? É uma outra história com os humanos. Usa só a parte do combate, né? É, mesmo. Exato. Você percebe a textura, a imagem é diferente, cara. Então, tá ali por causa disso. Então, não é que Power Rangers, de Homem-Aranha, saltou para Power Rangers. Tanto tem um intervalo, é 93, é muito mais, né? Tem anos e anos ali, porque aquilo é... Cara, estamos falando de 92, para virar aquilo ali, de Power Rangers, entendeu? Para daí, em 95, estrear no Brasil. Demais, né, Ale? Olha quantas histórias legais. Boa! Vamos ouvir um som? Vamos! Então, bora de Motorhead Virtual Race Hell. Nossa, meu, isso aqui daria para, tipo, ficar muito tempo trocando ideia, mano. Cara, ontem eu fiquei, que eu estava falando, eu fui os meninos do The Nerds lá, uma molecada gente fina demais, cara. Ficamos duas horas e meia trocando ideia. E os caras falaram, já tem uma hora já, duas horas e meia trocando ideia. Meu, esse assunto vai longe, cara. Porque rende muito, mano. Caras, os Gundam, que robôs vieram primeiro? Eu só conheci o Gundam recentemente, só depois que voltei do Japão, soube que robôs reais que eles têm por lá. Tem que voltar para vê-los. Tem na Disney um doc legal do Nip Spider. Tem mesmo, tem mesmo um episódio lá falando sobre... É, um meia, um meia, meia, um meia tem. É muito legal mesmo, cara. Muita gente não tem acesso a Disney, eu fiz também esse mesmo... Você fez um review lá? Eu fiz o review lá no canal também, porque muita gente não tem acesso, né? Contando essa história, cara. E é doido que assim, a Marvel queria entrar no Japão e não entrava por nada. Porque o Japão é muito fechado, muito com os produtos deles. A Marvel queria entrar e não entrava. Daí mandou um cara para lá e falou, meu, entende aí por que a gente não vinga. Porque tudo que vai, volta. Do jeito que chegou os quadrinhos lá, volta, não vende. Aí o cara foi pesquisando, pesquisando e falou, os caras só consomem o produto deles. Colou na Toei e falou... Stanley foi lá, né, cara? Não, o Stanley não chegou aí. Foi o Gene Pelk é o nome do cara. Ah, tá. Tanto que o carrinho do Homem-Aranha é GP7. Gene Pelk. Olha só, que curiosidade legal. É para homenagem ao cara, velho. E ele chegou na Toei e falou, mano, a gente precisa entrar aqui. Como é que vocês fazem? Porque vocês dominam o mercado aqui. A Toei falou, ó, aqui é só produto nosso. Aí a Marvel chegou e falou assim, pega o Homem-Aranha, faz o que você quiser e deixa a gente entrar aqui. E deram o Homem-Aranha para a Toei. Por isso que ele é totalmente diferente. Ele falou, ó, a gente vai adaptar o personagem, vai usar o Visu, mas a gente vai jogar para o nosso mercado, senão não vai vingar, né? É o Visu poder. E aí que entrou o robô gigante. Falou assim, meu, se a gente não botar um robô gigante, ninguém vai ligar para isso aqui. Porque um cara vestido de aranha, aqui funcionava muito bem, mas lá... Mas lá não, né? E aí a Toei pegou isso e colocou com os moldes dela. Bombou e estamos aqui até hoje falando disso, cara. Eu, quando era criança, era doido por robô assim, né, cara? Porque, justamente por causa da sua cultura, de assistir Ultraman, Ultracell, Spectrum Man. Mas os Transformers são isso, cara. Os Transformers pegaram duas linhas de produtos, fizeram quadrinhos, daí fizeram desenho, para poder vender os brinquedos que traziam do Japão e não tinha como comerciante, ninguém ligava. Eu tinha, eu tinha esses robozinhos, né? Do Transformers? É, o Transformers, cara. Era de ferro, lembra? Era de ferro, cara. Era muito legal. Por isso que o Optimus Prime é um carro e o Megatron é uma pistola. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque eram linhas diferentes, cara. É, é. É muito louco, cara. Como eles dominam essa arte, cara. E eu tive o Optimus Prime, assim. Fazer coisas virar robozinho, cara. E era muito legal, porque todo mundo na escola, todo mundo tinha, né, cara? Eu adorava. E o desenho do Transformers dos anos 80 é muito... Muito legal, cara. A trilha sonora, velho. Nossa, velho. Eu ia arrepender de falar. A trilha sonora é maravilhosa, oitenteira demais, cara. A trilha sonora é incrível. Eu me passava Transformers dia a dia também, era uma sequência muito legal. O Ojosaurus, vamos ter palhinha do Danilo músico hoje? Não. Não, não, não. Essa foi fácil de responder, né? Não, não. Olha lá, convidado... O próprio Ojosaurus falou... Ojosaurus. Convidado hoje de garbo e elegância, trazendo o frio europeu pra São Paulo. Pois é, né, cara? Ah, eu sei quem que é esse cara. Agora que você falou, eu lembrei. Eu tô vendo pela imagem dele. Acho que ele é o cartunista, cara. Ele fez uma caricatura minha. É o... Como que é o nome dele mesmo? O Ito? Ah, eu conheço ele por esse nome que ele mandou, cara. Ele manda sempre mensagem, troca sempre umas ideias loucas. Ele desenha muito, cara. Ele fez um cartun meu também, muito legal. Ele manda muito bem, cara. Depois eu vou postar lá nas redes sociais. Deve ser um cara bem gente firme, assim. Porque a gente, às vezes, ele troca umas mensagens e tal. 40 segundos. Olha aí, dá pra falar mais um pouquinho? Como que tá aí? Dá, e a gente encerra. Vai... Mas já... Fala tal e encerra. Danilo, fazer um top 5 aí. Um top 5 e falar sobre algumas séries novas que você pode recomendar. Bora. Isso em... Em 3 segundos... 3 minutos. Vamos ver o que dá. Nossa, faça voando, velho. Que bom. Vai fazer o VG é Discord. Vamos ver o que dá. O cara... Eu jurava que o primeiro robô gigante tinha sido... 9,57 Motorhead, born to race hell, Chapileta. Trilha sonora de cabeças de vento. Adoro esse filme, cara. Mó barato. Olha, tem uma mensagem aqui interessante do... Eu... Ele sempre manda eu. É engraçado isso. Eu jurava que o primeiro robô gigante tinha sido o Gundam. O cara colocou aqui. Ah, ele tá falando mais de anime daí. Ele tá falando de Tokusatsu. É live action. Aí é outro rolê. É outro esquema. Mas tem, mas tem. Inclusive tem um gigante lá no Japão, né? Olha lá, Spectrum Man aqui também. Mandou uma foto, né? Da imagem aqui da série. Se você me lembra, eu... Eu tenho um programa inteiro. Eu tenho dois programas completados. Pente fino Spectrum Man lá no canal. E, inclusive, um outro... É... Trocando ideia com o dublador do Spectrum Man, o seu Luiz Nunes. Tem lá no canal, galera. Cala lá. Vocês são fãs do Spectrum Man. Vocês vão gostar. Passa lá no Tokudok lá no YouTube que vocês vão gostar mesmo. Da hora. Danilo! A gente já tá quase acabando. Manda aí um top 5 aí, cara. Que você recomenda pra galera aqui. Caramba! Mais do que um top 5. Mais do que um numerar de 1 a 5. Eu recomendo o seguinte, cara. Na Amazon Prime tem muita série de Kamen Rider. Tem Jaspion. Tem Kamen Rider. Tem Jiban. Tem Jiraya. Tem todas essas séries clássicas. Tem séries novas. Se você quer conhecer um Kamen Rider novo, além do Black, tem Aguito e tem Kuga na Amazon Prime. Que tem muito essa vibe do... Porque as pessoas falam que é muito sombrio, que é dark. Tem muito essa vibe policial. Cenas escuras. Monstros gosmentos. E o Kamen Rider detonando todo mundo. E tem... Meu, se vocês quiserem se atualizar. Tem isso se quiser ver. Então, eu acho que mais que nada, a Amazon Prime não tá nem ligando pra gente. Mas a gente tem que falar porque tá lá, cara. Então, é uma ação que eles dão. Sim, é importante, cara. E passa no YouTube da Tsuburaya se quiser relembrar a outra man. Porque tem série antiga e tem a série atual lá também, grátis, em português. Vale muito a pena ver se quiser matar a saudade ou se atualizar. Só vai. Só vai. Chapeleta, só vamos. Nossa, tem que acabar aqui porque não tem mais tempo pra nada. Danilo, obrigado pela... Demais, cara. Agora sim. Obrigado pela presença. De novo. Obrigado pelo convite. Repete o endereço, sai do seu Instagram. Valeu demais por abrir as portas pro Tocosato. Eu agradeço muito, cara. Eu tô aqui em nome de uma galera que gosta demais e não tem espaço. E muito obrigado por isso, cara. Arroba Tokudoc. Tudo que eu falei tem conteúdo demais. Tem mais de 800 vídeos no canal. Arroba Tokudoc. T-O-K-U-D-O-C. Passa lá. Passa lá. A gente toca uma ideia. Valeu. Danilão, obrigado. Valeu, Danilo. Valeu, Ale. Valeu. Você pode encontrar aí os links. Tudo lá no... Arroba Mundo Geek Programa. Mundo Geek Programa. A gente vai compartilhar tudo lá. Foi demais aqui. Mas amanhã tem mais Mundo Geek aqui na Kiz FM. Beijo. E segue a gente lá. Arroba Kiz FM 9 2.5. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Valeu. Eu falo. É rápido demais, né? Mano, pra caramba, cara. Boa, cara. Tchau. 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 Tchau.